As penalidades agora, clica no link do chat e se cadastre, salva o link, não perca, só clica no link do chat e se cadastrar para levar o prêmio. Conta na Arena de Pernambuco, e você vem junto com a gente na Globo, 1x0 vence o esporte, é ele contra o goleiro Kaique França, na perna canhota bateu o Lucas Fiqueira e é gol do Santa Cruz. Esporte 1x1 no placar vem Zé Roberto, atacante, também rodado no futebol brasileiro, experiente, já jogou Série A também, Zé Roberto concentrado, ele e o Willian. Respira a fundo Zé Roberto, toma distância, agora vem com paradinha na perna direita, ameaçou, bateu e é gol! Goleiro para um lado, bola para o outro, é gol do esporte! Tocou o 19 do time do Santa Cruz, ele contra o Kaique França, tomou distância de o Van, também com paradinha, bateu e é gol! Gol! E um golaço, hein? Do esporte o Kaique, o goleiro do Santa Cruz, o Willian. Galera, aposta esportiva na BR, 4bet, link no chat, corre, aproveite, penalidade está empatando, se você quiser fazer sua aposta lá também tem. As melhores odds do mercado, saque rápido, cash out, depósito fácil. Ele contra o Kaique França, toma distância forte. Até uma longa distância. Ajeitou, respirou, correu para o pé direito! Kaique França pegou! 3 a 2 para o esporte, um gol que pode aliviar muito o time do esporte. Pablo Diego pode aproximar o esporte da decisão. Ele contra o Willian, partiu, Pablo Diego bateu, o gol do esporte! Muita personalidade do Pablo Diego, porque o cara não vem bem no time, no torcedor do esporte. Lá vem o time do Santa Cruz, o esporte pode passar para a decisão. Gabriel Cadoso, partiu, bateu e é gol do Santa Cruz! Gol da Cobra Coral! Toma distância, Marleta! Expectativa na Arena de Pernambuco, partiu, Baleta bateu, gol! Galera, estou aqui para vocês no Tigrinho, um dos jogos que mais está pagando no momento. Todo mundo que se cadastrar agora vai levar mil reais de saldo real. Você que torce para o esporte, você que tem o seu time de coração no seu peito, participe. Betizinha de dois reais, estou com 650 de banca. Vocês vão ver, caraca!